Scooby- ordinance ele Luca? Valky qk? Valky? Nao 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 prepare a trama Passion É o satanás. O que é que tá atirando aí? Espera, mano. Ô, mas volta lá, volta lá, menina. Tá tão legal. Comunicado. Pusica de baixado é uma bomba. Reforçou o aparente! Retreat. Ok, meu fraco. É, falta na escada... Na escada branca aqui, viado. Arame? Tô indo. Eu tô indo também. Eu bato já! Sai! Ok. Tem que se fuder pra boa. Boa! Caralho, que susto, porra. Imagina se lá e porra, eu lancei. Oxi! Ela tá ruxando, mano. Levei, 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 levei. Bota outro velho ali. Não tenho mais arma lá. Você vai fudendo, né? Tem que pegar outra pra botar. Tem cara pegando rapel, né? Vai tomar! Certo, que tem que pegar outra palha. Obrigado. Eu vou fazer outra palha. Devei uma opção. Devei uma opção. Algumas opções já não foram tiradas lá não foram tiradas aqui. Nossa, a ribana tá muito de nada apagado. Cara, parece que é sem seguir o meu controle de 6 lá, velho. É, é, porque tem muito tempo sem jogar, tá ligado? Joga back, depois já vem pro ego, já vem pro ver então. Infelizmente eu não posso olhar assim. Não sei se ele bate na caula, velho. Tomei na caula ali, velho. Responda a munição! Não é isso, não precisa pra todo mundo. Tem alguém aí que precisa de ajuda? Ah, tá lá no fundo. Porra, tem dois drones em mim. Tem sludge, tem que mexer. Xarote daí. Xarote. Tem uma na minha ela. Cara, eu não leze a Xarote. Eu não vou. Natal tem dois. Natal. Tem mais um agora. Tem mais um agora. Tem mais um. Vitimidade a Natal. É, a gente vai vir. Tem três Natal. Dois Natal. Os dois hoje estão na Natal. A Twitch também tava lá, Marcos. Vem um bombeado o resto. Tem mais no Skoulo 2? Não tá correndo aí. Tem mais escada atrás, tá atrás. Tem mais escada atrás, tá no Corridor. Ah, vou levar. Se ela entrar no bombe não me avisou não. Puta, pior que ela queira. Entrou no Bombear. lá atrás lá atrás lá atrás lá atrás só mais 15 segundos tá na porta lá atrás tá plantando plantando vai dar fake vai dar fake vai dar fake vai dar fake deu fake sai o seu seu do plant seu do plant segura 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 tá marcada só segura só segura tá plantando tá plantando vai 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 só levar só levar tá bom ó mulher eu dei de cara com ela velho eu tava preparado aquela sofia do nada apareceu lá mano tava destruindo e tudo calculado tá ligado ele calcula a velocidade não sei quem tá muito louco já é muito louco é muito massa lá quando eles quando eu pegar a família a a a a que vai ter embaixo aqui no cuidado cuidado fez cuidado cuidado pode ter na garagem quebrado o bagulho e quando pegaram a família deles a gente tem a gente tem chance de sair aqui ó eu tava jogando ali adriam vamos na hora dele o cara que tá em cima da escada vou lá falando assim o beijo tá cozinha como assim mano eu tô se morrendo velho os caras ficam olhando o drone rapidinho ele tava bem eu vou olhar a escada de cima calma aí a escada de cima tá vazio é o último a no último andar o bombe achei que era o meio sim eu vou dar natal então bobo vai avançar que eu vou continuar no natal por isso que eu tô estranhando dois caras não tá vazio pelo que eu vi tá vazio e aí e aí a aranha que pariu é na hora que eu fui para você porra caralho porra bem de demônio lita blitz nele feliz a porra isso não pula viagem a robo dronama a perda aí mas sai da frente caralho avalk eu acho é o pé é o e aí o que é isso ah ela vai virar uma p*** boa levei pilse o iago vai dar cara aqui também bench tá no ar bench tá no ar lá atrás lá atrás ó bench tá no ar tipo do lado de uma bancada ela vai dar cara tá bem pra esquerda marcos bench ela vai dar cara vai dar cara cara fala pra mim vai dar cara né vai ela não aguenta não ganha aqui é ela né vai ter embaixo não tem frosh alguma coisa tem frosh né falta natal não não tem o ato tem no atras de bombear tem o bench bem atrás de bombear mesmo o meu mal tá fudeu o bial vou ter que notar o nariz vai estar no ar valta natal o brito tá querendo fazer um jogado contigo porra vamos lá vamos lá vai entrar lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tem um tipo de troca dentro de um natal Nossa, deve ter K ainda, puto. Nossa, filha da puta, mano. Ele nem ia matar o cara, né, mano? Nossa, minha mira tá muito estranha, pessoal. Eu imaginei, não, pode vir nas costas dele. Porque pode ter visto tu avançar, tá ligado? Aí na hora que eu tava indo com o drone, ela apareceu. Aí nem ia adiantar levar a vida. Ele ficou o tempo todo lá, mano. Sim, velho. Descobriram um bar, bar. Arame farpado, pronto. É que eu ia forçar o sapo. Feche. A tweet. Suri a tweet. Que? A tweet, velho, se forçar... Hã? 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 Não dê droga essa criança. Caralho, essa câmera, Yager. Essa câmera é antiga, né? O Max fica colocando o Jag no meu bench, velho. Preparado a combater a exclusiva. Vamos usar o meu limitador. Já coloquei o Jag no seu bench. Ah, ele é retardado. Já saiu. Cuidado com o ruxo, hein, rapaziada. Que ruxo, mano. Não tem problema. O proibido é que eu já estou indo. Ninguém vai ver aqui, não? Eita porra, já entrou ali? Ah, tu tá aí. Falou. Ai, gente. Estou te dando auxílio pela Clara Boy, mano. Ei, que doce. A Clara Boy? Ah, pare, smoke. Ah, o smoke me deu TK. não tô aqui fez porque tu vai vir aqui se eu tô aqui a fudeu rapaziada só tem a câmera só tem a área no bolo oi 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 ai se parату tava lá em cima ptá tá lá no tá avançando tá 3 anos depois agora que ele se tocou não já tinha falado Eu lembro uma partilha que a gente jogou com o Jairo, era contra um clã, não se lembra? Não ia tomar um no cu? Não. Não, que o Jairo Cargolete jogava com a gente. Não, a gente jogava sim. Ah, caralho. Não, mas... Natal do quebrado. O que tinha sido? Era eu? Ou alguém? E o Marco? Ou o Siege, talvez seja o Siege. Não, eu acho que é o Marco. Ai, deve ser o Marco. Acho que a outra era o Marco. É seu. Não, se fosse o Marco a gente teria perdido. Mas nós perdemos? Ganhamos? Ganhamos? Ganhamos, a gente ia ganhar daquela. Paz, não ganha ainda, amor. Ah... Ah... Ah, é. Aonde você? Não vai? Não vai? Ah, é o Marco. Tem sim, hein? O drone aí, Marco. Liberado! O Marco se passa, sobe, mano. Vai sumir o Marco. Acabou o drone. A escada abaixo não tem ninguém, olha. Por que é que tá por desativador, mano? É puta que eu pariu, velho. Olha lá, PQP, mano. Por que é que morreu? O Bench? O Bench? Não morreu, meu Deus. Vai buscar o... Ah, não, vai. Tem alguém marcando, por Deus. Não morreu. Ah... Desce a mão, não. Desce a mão. Vou rir por o Bench que ele me deu pré-fire. Lá embaixo, o corredor. Atrás, atrás tem! Puta que pariu! Tá, porra! Ai, tem atrás! Seco! o que é que eu não tava lá a porta da frente porra aí eu morri caralho tem um nossa mano tem mais dois tá onde é que tem dois aí na frente dois charutos dois charutos da escada sabe o nosso patato hein você vai ser estuprado velho vai ai caralho tu deu tira pra caramba né irmão deu mas não aceitou todos não ai pegou sua cabecinha o pai passou na minha frente velho ser usufata vai jogar de noite né amanhã vocês tem aula amanhã eu vou faltar Следação do我說 porque o site de iniciantes o rome lampira o b athlete o liga o aulas olhe o liga o liga enquantobelga o que aconteceu isso aí Eu e o Marcos em cima, que nós ganhamos o... Adrien, vem cá. Olha essa gama. Eles vão ruxar, eles vão ruxar. O time tá muito confiante, o time tá muito confiante. Vem Marcos, vem, vamo ganhar essa porra. 10 horas dos caras, véi. Ah, meu Deus, eles são muito ruim. Vai tomar no cu, na moral. Na verdade é o Jairo mesmo. Na verdade é o Jairo. Se tivesse matado antes de ganhar. Meu Deus do céu. E o Afrost. Só joga ele e o Marcos, é foda? É foda. É foda. Só joga ele e o Jairo. Só joga ele, o Marcos e o... Não, Marcos, é isso aí na próxima. Perfeito. Pô, eu não tinha o Jairo. Eu não tinha o Jairo. Eu não, mas eu posso ir. Aqui, ó. Aqui com mim, aqui tem. Aqui na janela. Aqui na janela, aqui ó, Marcos. Aqui na janela, aqui na janela. 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 Vou tentar parar ele. Matei. Matou, bora. Porra. Nossa, eu morri. Marcos, você tá por aí, viado. Cuidado. Quer voltar aqui, Marcos? Qual o FROZ? Qual o FROZ? Marquei, 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 marquei. Porra! Normalmente. Mais um lá fora. Não tem um lá fora. Tem mais um lá fora. Tem mais um lá fora. NOLA! Caralho! 1 HATS! O SLAG já foi, tava deitado. Agora é pra cá não só. Olha a câmera aí. Quer a DOC não, Max? Tá lá em cima, vai descer, vai descer. Tá lá em cima, não marca, só no marco, só no marco, só no marco. Não, mas eu quero não barbear. Não quer a DOC não, Max? Tá lá em cima ainda. Tá no simão do simão, tá no teto. Só fica no Bob. Peraí. Acho que ele vai vim, ele vai vim de cima. Ele tá lá em cima. Caralho! Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Tá lá em cima. Só marca aí, só marca os gols. A ribana. Tem a ribana. A ribana. A ribana. É o cara lá. A ribana. Ela vai estourar o sapão e vai descer. Ela estourou o sapão. Tá aqui comigo. Ajuda ela, Jair. Ajuda ela, marca a pouca. Ajuda ela. Ajuda ela. Não, não é a minha última. Nossa, Jair. Ajuda ela. Ajuda ela. Olha esse dinheiro, olha o Alex. Ó. Nossa. Não, tu não viu a varada que ele tá na janela lá. Nossa. Eu ouvi, eu ouvi. Ele errou. Ele errou. Ele errou os primeiros esqueletos. É, dele varou um hackzão. Vai ser, eu acho que no... Embaixo, né? Ele vai ser embaixo. Aí, cataram meus agentes, hein? É, vai ser padaria. Nossa, o Dungeon nem tá aqui, cara. Não, ele errou. Palmas. Aí, cataram meus agentes, hein, rapazão. Ah, mano. Tão smoke e... Mano, dá pra eu ligar. Vocês entrar. Tentar plantar. Antes de plantar, começa a atirar pra caralho, mano. Pra eles não ouvir que tão plantando, mano. O Bane, esse arrombado sempre faz com coisa, velho. Tá, mano. O Bane Jack, entendeu? Quando tu tiver plantando, tem que ficar atirando que nem... Ó, rapaziada. Eles vão fazer spawn. Eles vão fazer spawn. Aqui na janela do Tauro Drone. O cara pegou o B-field de exclusão, mano. Eles vão no B-field. O cara pegou o B-field. O cara pegou o B-field. O cara pegou o B-field. Pra esquerda. Pra esquerda do... Pra esquerda de onde ele tá nascendo. Tão quebrando todas as janelas. Entendeu? O cara pegou o B-field, rapaziada. Como ele não vai plantar, mano? O cara pegou o B-field. Os caras quebraram todas as janelas, hein? Cuidado. Ó, mata esse... Esse cara, né? Bora pegar o B-field. 5 segundos. Mata ele, mata ele. Ah, eu vou com os caras fechar ali, mano. Não vai tomar... É só o Montagnin entrar ali, mano. Você encontrou uma bomba. Ali, falei? Não falei? Oi, tudo bem? Mandou a calma, vocês não confiam. Ó, mata ele aqui, Max. Mata ele aqui, na mão. Mata quem? Mata quem? Mata quem? Esse cara aqui, velho, com o B-field. Ele vai com o B-field. Pra quem matar ele, velho? Ele vai com o B-field. Como é que tu vai plantar lá na frente? Ele já vai tá ligado. Não, 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 não. Já tá ligado. Tá ligado. Ali é o quadro que tu não tem que tá indo. Eu puxei o drone. Eu puxei o drone sem querer. Você sabe que o B-flash, velho? Devei eco. Ah, puxei o drone sem querer, mano. Apertei o botão errado. Ah, velho. Tanca demais. Porra. Esse cara de blitz é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Fodeu, mano. Fodeu. Só eu, mano. Respeito. Fodeu, gostoso. Ah, já era, velho. Nada de rampos daqui lá. O do... Apertima em nós, viu? O hat 3.0402. Apertima em nós, hein, cara. Apertima em nós. Ah, vai escudete, mano. O cara quase me mata, aqui. Fala, voz, tô querendo do jogo. Tô olhando minha câmera aí, rapaziada. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. Não, meu drone, na verdade, né? Se tiver necessidade, eu quiser. Tô saindo do cara aqui em cima, mano. Ô, Marcos, clica duas vezes certinha pra você. Não. Ô, Adrien, estou na hora lá, não sei se foi você, não fligou e ficou com isso. Colheu, colheu, colheu. DB Smoke, tacou a bang errado, tacou a bang errado, tá ligado. Tem Valk e Mira, Valk tá na cozinha e Mira eu não sei. Não, que? Falei errado. O contrário, o contrário do que eu falei. Ele tirou o... Ele tirou as costas, Adrien. Escada, Adrien, escada, 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 no teu buraco lá que tu fez. A Valk, a Valk, a Valk, tá atrás dos canos, vem pra direita, tá na garagem, lá na porta da garagem, lá. Foi bem pra esquerda, tá bem pra esquerda. Vou marcar ela na Tuvara, vou marcar ela na Tuvara. Não dá, não dá, ela tá deitada, 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 bem pra esquerdinha. Deitada naquele cantinho. Olha, olha teu drone, olha teu drone, olha teu drone, olha teu drone. Ah, a Mira me matou aqui fora. Avançando, 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 avançando. Avançando, tá lá atrás, tá lá atrás, no corredor lá atrás. Naquele corredor do lado do Firo Olífico, véi. Aí mesmo, nesse corredor ela tava. Não sei se ela tava... Boa! Nossa, eu levei três, mano. Vocês ganharam? Recuperou, hein, Jai? Putz, foi duas balinhas aqui, meu Deus, no Vigil e no Smoke. Ela tava muito mirada, eu acertei tiro na hora que ela tava na garagem. Alguém ajuda... Putz, pior que não tem... Ô, Faze, o teu drone... Ah, não adianta. Ô, Adr, tu vai achar por baixo, né? Aham. Demorou. Cuidado. Peraí, peraí. Já pode entrar direto, direto. Tira a câmera, tira a câmera que eu vou entrar ali na coisa. Tirei a câmera. Garagem? Tem... Tem... Não, 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 bem de boa, bem de boa. Achei que era... Pode subir, Adr. Pode subir, pode subir. Subi, subi, subi. Escada acima eu não vi ninguém. Corredor! Corredor do Bomb. Marca, marca, marca. Corredor do Bomb. Ele foi pra esquerda. Entrou no Bomb. Vai da cara. E aí, Ninho? Eu não acredito. Biblioteca tá vazio. Levei de trás, levei de trás. Levei de trás. Vai da cara, vai da cara. Putz, valeu, valeu. Vamos ir lançando, gente. Vamos ir lançando. Recruta, recruta. C4, C4 fez? C4. Tomeou ele? Deu uma me adiantar com 70 de vida aqui. Mata, Ninho, mata. Puxa, vai nem nem costas. Olha, tem um drone lá, Adrien. Vindo costas, vindo costas. Peguei ela. Peguei ela, peguei ela. Tem vizinho, tem vizinho, rapaziada. Putz, vai me matar. Ó, tem uma escada assim e outra tem uma escada. Matei uma aí por duas escadas. É, vá ao que cozinha, vá ao que cozinha, vá ao que cozinha. Avança a bomba que ela tá cozinha, mano. Avança a bomba, avança a bomba, avança o bomba B. Avança o bomba B. Ah, que isso? Bomba B tá livre, bomba B tá livre. Ah, tomei lá de cima sem ir, ó, assim, velho. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, esse cara aí vai perder. Então já era. Porra, viu os dois em cima de mim, mano? Puta bom, viu idea até ali. É. Ah, o Recru jumousou lá de cima, mané. Puta, que pariu. Que ridícula. Eu matei o Vizinho, já morri pro Recru. Nem deu tempo de eu pensar. Ele não vai conseguir fazer nada. Se os dois estiverem lá ele pode tentar fazer uma coisa. Chegar os dois e... Ah. Meu Deus do céu, velho. Que maintes pa de cima, esse filho é de uma puta, velho. Quero horrível. 148 level não diz nada, na moral se eu tivesse pelo menos um segundo de reação, talvez eu tivesse miado ele até vai lá, se eu ficar marcando as postas portas nada geral eu não quero, esse moleque é muito burro, ele tem que eu tacar o lege, mas lá na boia deu hidradinho da pete o marcos oi aqui nessa liga, tu quer que eu deixe tipo, pra ficar em pé, ou tá tão simples? você que sabe vou, abri-me aqui, vou abrir mais não tem que acabele ah não, vou atacar aqui, olha sai, mãe sai sai os inimigos localizaram uma bomba, preparado a combater cuidado que eles podem ir lá pela porta, aí mesmo já, cuidado que eles podem ir lá pela porta cuidado que eles podem ir lá pela porta não, 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 não deixa eu ficar olhando aqui não, 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 não não, não, não ai, faz ligação ali, vê que você vai mantis você assim, gente, tá bom pega peguei operadora nova a irmã da Elma a irmã da Elma a irmã da Elma a irmã da Elma toma aqui, olha toma aqui, toma aqui toma aqui, toma aqui não sei que era rápido, rápido boa, boa, tá bom então Não gasta o outro não. Ó, foi uma bala, rapaziada, que veio no cara aqui agora. Ô, cê da puta, para de gritar, meu amor. Peguei outra, não sei o que foi. Deu, Shakira, caralho. Shakira, nossa. Porra, tô esperando. Calma, rapaziada. Joga safe, rapaziada. Safe, safe. Joga safe, rapaziada. Sinta a cara. Eles fizeram ligação para o Natal ali, os caras, dói o sapão, mano. Então, se cair, eles vão direto para o Natal. Porque eu não consegui... Trabalhar o jogo, trabalha o jogo. Não consegui reforçar porque eu sabia que eles desruxavam. Não vai, cara. Você já tem alguém Natal, mano. Se quiserem que eu vá. Deixa que eu vou Natal, eu vou, eu vou, eu vou. Tem ligação por dentro, já, eu olho a minha filha. Natal, né? Aonde ela? É, é esse Natal, é esse Natal. Naquele fundo, Marques. Um buraco. Marque. Marca aí, tu leva ela. A foto é que ela pode aparecer na ligação. Não, o cara tá marcando. Nossa, isso já caiu muito rumo, eles tiram um pouco de vida do cara, hein. Boa. Calma, se ela entra... Da cara não, rapazada. Boa, Marques. Eita porra, tá intensa. A partida tá boa. Mano, eu vim jogando teclado, depois eu tô morte pra caralho. Ó, a gente jogou... Os caras tão desesperados, mano. Cuidado com o Russe. Não marca, porra, no trone, cara. Ui. Bate o meu, cara. Bate a localização da bomba e se ative. Meu Deus. Eu vou estourar todas as janelas do... No corredor ali. Vai gerar o por cima, vai. Vai tomar por baixo. Caralho, também... Ah, vai tomando com o velho. Cala. Porra, ele tá embaixo, vai se foder. O moleque tá picando lá. Ai, caralho. Não dá pra ver ele, mano. Tá picando, tá picando. Não dá pra fazer nada, velho. Tem que fazer já. Tá, biblioteca agora. Tá lá no cantinho, mano. A gente tá exportado. Tá aí, mesmo. Tá miado. Levei ela. Boa. É o B.A. e Legend. B.A. e Legend. Boa. Tá... Não, Adran, na tua direita, velho. Vem do lado, colado na parede. Eu não consigo exportar. Aqui? É. Não, ele tá bem no cantinho, velho. Ele saiu, tá mirando a porta. Tá bem naquele canto. Acho que desceu. Não, não, não. Tá aqui, ó. Porra, ele tá na porta, Adran. Tá na porta. O Legend tá miado? Sabe onde é que ele tá, mano? O Benzit. Eu acho que ele tá lá no fundo. Olha só, na porta do Natal, tá fechado com o Kerstl, mano. Adran, o Benzit tá dando a volta. O Kerstl tá no ar. 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 Vem botar. Escada branca, escada branca. Escada branca, escada branca. Me levou, me levou escada branca. Na minha frente, na minha frente, na minha frente. Tá, tá, tá meado, tá meado. Aí, Jara, aí, Jara, aí, Jara. Boa, time, caralho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cheio da puta. Não olha isso, gente. Que facida, moleque. Não olha isso, não olha isso. Meu, na frente do Jara, eu, Jara. Meu Deus do céu. Ela tava me marcando, mano. Não é? Puta que pariu, ganhou 12 barra 5, caralho. 8 barra 6, eu consegui, meu Deus do céu. Boa 6, caralho.